Essa aqui todo mundo vai curtir, vai dançar, hein? Vem! Uma banda fera! Vamos nessa! Quando seu namorado na despedida vem me beijar E diz que vai pra casa, que está cansado de trabalhar Ele é um bom menino e você deve dormir em paz Mas quando você dorme, o que será que o menino faz mais? Mas coitadinha, coitadinha de você Não fofinha, você dorme sem saber Tal como um passarinho sai da garelau lá batendo asas Ele fica contente saindo cedo de sua casa Dois amiguinhos sempre estão na esquina a desvirar E lá na outra esquina tem outra alguém que eu não vou contar Mas coitadinha, coitadinha de você Não fofinha, você dorme sem saber Se você pretende saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro e na estrada de Santos Você vai me conhecer Mas o amor que eu perdi, eu novamente encontrar As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Oh, as curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Oh, as curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Sou do tipo que não gosta de casamento Tudo que eu faço falam é fingimento Eu pego o meu carro e começo a rodar Tenho mil garotas, uma em cada lugar Me chamam do mal Me chamam do mal Eu sou tal, 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 tal Eu sou terrível Vou lhe dizer Que ponho o mesmo Pra derreter Você não sabe Que onde venho O que eu sou Nem o que tenho Eu sou negro Que a que um dia arrepia Essa minha vida é mesmo de amargar Mas se não pôr bem, acabo no buraco Eu sou negro gato, eu sou negro gato Eu sou negro gato, eu sou negro Equivale a minha boa vida de playboy Se entro no meu carro e a solidão me dói Só quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno E que tudo mais vá pro inferno Meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na peça, sou o dono da festa Pertensão já é só Mas se você quiser experimentar, sei que vai gozar Vinha voando no meu carro quando vi pela frente Na beira da calçada um profundo explicente Joguei o pisca-pisca pra skate e entrei A velocidade que eu via não sei Pisei no freio ao pé descendo o coração e parei E essa vai especialmente pra todas as mulheres Que por debaixo dos fãs usam um biquíni super sensual Banda Fenas, a melhor banda de baile do Brasil Chega junto Ana Maria entrou na cabine E foi vestir um biquíni legal Mas era tão pequenino o biquíni Que Ana Maria até sentiu o simbato Ai, 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 mas ficou sensacional Era um biquíni de bolinha amarelinha Tão pequenininho Mal cabia na Ana Maria Biquíni de bolinha amarelinha Tão pequenininho Que na palma da mão se escondia Ana Maria toda envergonhada Não quis sair da cabine assim Ficou com medo que a rapaziada Olhasse tudo Ai, 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 a garota tá pra mim Era um biquíni de bolinha amarelinha Tão pequenininho Mal cabia na Ana Maria Biquíni de bolinha amarelinha Tão pequenininho Que na palma da mão se escondia Ana Maria olhou-se no espelho E viu-se quase despida afinal Ficou com o osso todinho vermelho E escondeu o maior no dedão Acabou toda a folia Da mocinha na cabine Mas quem é que não queria Ver a moça no biquíni Que a verdade me faz mal Eu sei O que ela faz É a mim E não a ti Não, não, ninguém Poderá julgar-me Nem mesmo tu E a verdade é malvada, eu sei O erro eu fiz a meu modo E não estavas tu E a verdade é malvada, eu sei Confias pensando em mim Ficar tão contente em ver Que há muita gente que Se enganou assim Sem saber porquê Eu tinha direito a sorte Que escolhi E a verdade é malvada, eu sei Às vezes aos desencantos Até sorri E a verdade é malvada, eu sei Se volta a te procurar Te basta saber, enfim Na certa um anjo bom Devolveu-me a ti E aqui estou E essa vai pra toda a galera Que viveu a Jovem Guarda Elevando velhos momentos Manda-feras No dia em que parti Você chorou Quase morreu Jurou que seu amor Era só meu Era só meu Acreditei no que ouvi você Falar Até pensei que o seu amor Não fosse acabar Agora percebi que o seu amor Para comigo não bastou De uma mera ilusão E aí? Por que estou sentindo que você Já tem alguém no coração E só me deu desilusão Eu sempre acreditei no que você Falou E agora você me desiludiu Me enganou No dia em que eu voltar Você verá O quanto sofri E de arrependimento Meu perdão Sei que vai pedir Então assim Direi para você Acreditei muito em você E meu perdão Não vou lhe dar Acreditei muito em você E meu perdão Não vou lhe dar Acreditei muito em você E meu perdão Não vou lhe dar Se você brigar Eu não presto mais Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu te amo Bora parelhas Cadastro a todos os amigos No meu carro Fujo de tudo Sempre correndo Só vou parar Você me querendo Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu te amo Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos Só vou Eu te amo Eu te amo Não esperava esse adeus Se tudo ia certo Entre nós Meu amor Ser de tudo Das histórias Que foram mudar Pra você Mentiras de alguém Que impeça nós dois Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos É amor da fera Quem vive a vida A procurar Alguém que siga o meu caminho E veja tudo como eu Se caminhando eu encontrar Alguém que pensa como eu Será o fim dessa estrada E finalmente irei parar Com tantos dias Esperarei E de passo em passo Eu procurarei E acharei 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 Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode ficar de que eu estou bebendo Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode ficar de que eu estou bebendo Pode ficar de que eu estou bebendo Seu time de campo Do meu coração É do tamanho de um bem Igual a você Eu apanhei mais de cem Pode ficar de que eu estou bebendo Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode ficar de que eu estou bebendo Pode ficar de que eu estou bebendo Pode ficar de que eu estou bebendo É a banda fera do som da Jovem Guarda Vamos nessa Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei E você Você me enganou Tudo eu lhe dei Tudo eu lhe dei Mas você É fácil Só me deixou Vou cantar De alegria Não quero mais Seu amor Agora eu sei Eu quero Quero dizer E eu adorar Muito bem Sem você Vou cantar De alegria Não quero mais Seu amor Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Tudo eu lhe dei Tudo eu lhe dei Agora eu sei Agora eu sei Tudo eu lhe dei Tudo eu lhe dei Agora eu sei Não me diga a Deus agora, meu bem Não machuque o coração de alguém Diz que o seu amor por mim é demais Não me diga a Deus jamais Quero sempre ver no seu olhar e do amor Nos seus braços quero até morrer de calor Não quero pensar se você gosta de alguém Não me diga a Deus, meu bem Fecha os olhos e sinta Um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa nem gosta De outra menina Que tem medo de me perder Todo amor desse mundo Parece, querida Está dentro do seu coração Por favor, queridinha Divida comigo Um pouco da minha paixão Se você soubesse como foi ruim Saber que o seu amor por mim chegou ao fim Logo agora fui compreender que a minha vida Não vivia longe de você, minha querida Quando você sorriu por mim e disse adeus A primeira lágrima caiu dos olhos seus Vai com as todas as meninas, pequenininhas, bonitinhas Deixa essa boneca passar, meu favor Deixa isso e tudo e vem brincar de amor De amor, de amor A meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém, sem ninguém Menina linda Quero ouvir vocês Tá bonito demais Sua boneca vai quebrar Vai Mas liberar o nosso amor Que beleza, aparelhas Vamos lá Manda feras Fiquei só pra ver se ela Gostava um pouco de mim Mas logo fiquei sabendo Que o que ela fez foi ruim Meu bem não me quer 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 Sem amor Vou Vou Viver Foi tão lindo Como um sonho Quando vi você sorrindo pra mim Tanta gente Aqui nesse vale Meu bem Mas essa noite eu só cantei pra você Sente seus sonhos Nos meus sonhos Tchalalalalala Por um instante eu fui feliz Fui feliz Mas repete Como no sonho Tchalalalalala Você fugiu depois que o pari acabou Tudo que eu fiz pra te encontrar Foi então E eu fiquei só Mais uma vez Tchalalalalala Tchalalalalala Tchalalalalalala Essa vai pra todos os garotos bonitos presentes aqui na Praia de Cabedelo Banda Feras relembrando esse grande sucesso Era um garoto, e como eu, amava os beitosos Rolling Stones Girava o fio, sempre a cantar, as coisas lindas a médio Não era medo, mas mesmo assim, havia mil garotas afim Cantava Hell and Ticket to Ride, orei DJ e FD Cantava viva a liberdade, mas uma carta sem esperar Na sua guitarra o separou, foram chamados da América Estou com poliçom, estou com presoção Mandado fui ao ventinão, brigar com vertidão É um garoto, que como eu, amava os beitosos Rolling Stones Girava o mundo, mas acabou, fazendo a guerra com vítima Cabeça dos fogos, não usa mais, nem toca, soa meu carro aí sim Um instrumento que sempre dá, a mesma nota Tá, 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 tá Não vê amigos, nem mais garotas, só a gente volta caído ao chão Ao seu país, não voltará, pois está morto no retinã Stop com poliçom, stop com presoção No peito, no coração, no mar Mas o detalhe assim Vamos tirar o pé do chão, todo mundo balançando assim, vai! Da, 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 da Tchau, tchau, tchau. Longe de você, porém não vai embora, sem me dizer. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço não, porque assim você maltrata o meu coração. Depois não diga que eu não lhe avisei, que eu não lhe avisei, que eu não lhe avisei, que eu não lhe avisei. Oh não, oh não. A todo mundo você fala que vai me deixar, pensando assim que eu vou viver a vida a chorar. Depois não diga que eu não lhe avisei, que eu não lhe avisei, que eu não lhe avisei. Oh não, oh não. A todo mundo você fala que vai me deixar, pensando assim que eu vou viver a vida a chorar. Se eu lhe fiz o mal eu juro que não sei, depois não diga que eu não lhe avisei. Eu não lhe avisei, eu não lhe avisei. Eu não lhe avisei. Oh não, oh não. Eu sou terrível e é bom parar com esse jeito de me provocar. Você não sabe de onde venho, o que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível, vou te dizer que ponho o beco pra derrecer. Sou com a razão do indigo, não tenho medo nem do perigo. E a janela tem a gente, eu sou terrível. Eu sou terrível, eu sou terrível, eu sou terrível. Valeu parede, é só um abração. Hoje eu vou estar aqui com vocês. Beijos da banda fera. Tchau.